Ela canta, ela dança, ela é artista. Tá no sextou. Tá bem sextou. Mas vamos falar dele, adoro ele, uns 22 centímetros. Ai, meu Deus do céu. Que nervosa. E ela falou com a propriedade. Não, tanta propriedade. É porque assim, ele é um gato, né? A Suyane, a gente sabe que ela tem um passeio pelo meio artístico. Isso, e é um passeio assim que a gente... Será que você já passeou por aqui? Ai, eu não sei se ela sentou nessa cadeira. Não, amiga, não, não. Não, porque você falou com tanta propriedade. Foi, eu fiquei um pouco de dúvida. Não, ela falou com que um pouco. O Ítalo Jôme passou a rasteira no tempo. Vocês acreditam? Não. Nossa, Ítalo. Enfim. Enfim. Eu até falei com bastante propriedade, porque eu já trouxe o ex-BBB pra Terezinha, pra fazer uma campanha no tempo. Nessa vinda? Pra fazer uma campanha no tempo de uma marca local. Teve tempo pra pedir nessa vinda? Não, deu. Deu. Na verdade, quando eu até trouxe ele, né? Eu tava numa viagem, caiu justamente no tempo, numa viagem que eu fiz. Então eu tive um pouco momento, deixei ir pelo Jôme fazendo assessoria aqui pra mim. Ele ficou super chateado. Ele falou, poxa, senhor, um trabalho desse, em pleno final de semana, não queria, né? É, né? Ficou assim, muito chateado. Mas fez assessoria do Jonas. O Jonas que ficou mais conhecido depois de viralizar aí os 22 centímetros, né? O ex de Mari Gonzalez foi pego aos beijos com uma influenciadora. Já fez realmente a fila andar, né, Mari? Não é, menina? Os beijos com a influenciadora durante o Cruzeiro, da Ludmilla, que começou na última segunda-feira. Gente, só um parêntese. Um Cruzeiro que começa na segunda-feira, essa galera. Trabalhando muito. Essa galera. É tipo a Bruna Gonçalves, trabalhando muito. Eu fiz a gerança, amiga. Gente, um Cruzeiro que começa na segunda-feira. Não, para. A Fê vai pra um Cruzeiro que começa na quarta. Ah, ela vai hoje. Verdade. Ela só volta segunda-feira. Verdade. Enfim, os dois foram vistos no maior romance. Também foram vistos caminhando pelo navio de mãos dadas. A moça em questão é Larissa Souza, de 26 anos, a influenciadora pernambucana e advogada por formação. No Instagram, reúne mais de 170 mil seguidores. No TikTok, mais de 870 mil. Ela já tem um currículo, assim, digamos, bem vasto. Como, por exemplo, Neymar Júnior, Larissa Souza. Já pegou ali Neymar, já pegou Éder Militão. Nossa! E vários outros. Que diferente, assim, perfis. Pois é, eu tô... Jogador, né? Jogador, jogador. É de Pernambuco, ela? Ela é... Faz muito sentido. Pernambucana, né? Faz muito sentido, sabe? Porque ele tava no mesmo espaço que eu estava no Carnaval, em Recife. Ele tava lá, inclusive, toda roteada de mulheres, na área VIP, que a gente não tinha acesso, né? Gente, essa foto, meu Deus. Ele tava lá. Gente, eu acho que agora é o momento dele, né? De beijar na boca ali. Até então, a gente não tinha superado, né? Vamos dizer assim, o término dele com a Mari. Mas já vimos, né? Já a Mari já saiu ali aos beijos. Ele também. Já vimos que não tem volta, pelo menos, por enquanto. Então, ele foi visto com a Larissa, que além do trabalho nas redes sociais, produz conteúdos de humor, viagens e atividades físicas. Também é modelo. Ficou em terceiro lugar no Miss Pernambuco de 2018. E foi bailarina do Faustão na Band. Então, Jonas está solteiro desde o fim do seu relacionamento de oito anos com Mari Gonzalez. Em outubro do ano passado, eles compartilharam o comunicado. Apesar de não falarem o término, assim, meio direto, revelaram que estava em um período de reflexão. Mas isso foi em outubro. Até agora, não foram vistos mais juntos e, pelo visto, não vão mais voltar. E é isso. A gente tem que superar que esse casal não vai voltar mais. E agora o Jonas vai passar o rodo e a Mari também. Dois gatos maravilhosos, né? Dois lindos. Dois lindos. E vocês viram que a Mari agora está ruiva. Ela pintou o cabelo, fez uma transformação. Menina, diz que ruiva é a cor do 2024. Não é, menina? E ela também está fazendo isso. Se a gente puder até pegar a foto dela ruiva, Neto, ela mudou o visual recentemente na data do seu aniversário, inclusive, e vem fazendo alguns trabalhos publicitários para essa edição do Big Brother Brasil. Inclusive, apareceu ontem na edição, em uma das provas aí. Está muito linda. É uma simpática, muito fofa a Mari, né? Até aquele jeitinho que a gente gosta. Mas que pena que não é mais pá do Jonas. Eu chupava tanto esse casal. Também, também chupava. Achava um casal muito lindo. Adorava as entrevistas deles, falando da vida íntima dele, que ela dava cada detalhe. Que, meu Deus do céu. Com certeza foi por isso que a Suyane trouxe essa informação para a gente, né, Su? Foi por isso que ela tem todos esses detalhes também, né? É, é isso. O ex-casal, são lindas. O ex-casal, a Mari Gonzalez, que se cuide porque a Suyane está aqui, hein? Estou na área, querida. É, olho. Estou na área de olho, viu? Ele nem me deu bola lá em Recife. Ah, meu amigo, é porque ele não viu. Se ele tivesse visto. É, tu não vai lá hoje? Ele ia passando na escada, deu um grito. Botava bem no pé. Bem desesperada, sem costumes. Jonas! Jonas! Ele só ia olhar assim. Quem é, meu irmão? Meu filho, eu sou da meio norte, querida. Eu achei desumilde. É, eu sou da meio norte, querida. Eu que não quero te entrevistar.